Estou tendo aqui o prazer de participar desse evento que trata de ética e governança, eu diria que assuntos fundamentais nesse ambiente de fundo de pensão, na hora que se trabalha com o dever fiduciário de entregar aquele benefício prometido, capitalizado durante 40, 30 anos, então temos que ter esses conceitos de governança e de ética muito bem claros e daí os parabéns para a ABRAP, juntamente com a Secretaria Política de Previdência Complementar, na oportunidade de estar fazendo esse evento. Encerramos o ano com este evento e depois de dois dias, depois das importantes aprovações no Conselho do CNPC, da nova regra de solvência e da nova regra de resgato parcial. Duas resoluções que com certeza trarão fomento ao sistema, esse sistema tão importante para a economia brasileira, que tem hoje 730 bilhões de reais, algo de 13% do PIB brasileiro, e que tem certeza que o crescimento que ele terá vai remetê-lo a cada vez mais números expressivos da economia, talvez duplicar essa importância no PIB brasileiro. Nós estamos trabalhando fortemente para que nós tenhamos pautas para 2016 que venham na direção do fortalecimento, pautas tributárias, a efetivação da Previdência Complementar para todo e qualquer servidor público brasileiro. Estaremos falando aí de uma injeção de 2 milhões de potenciais participantes no sistema. Então, esse sistema poderá dobrar. Estamos muito atentos ao crescimento que está havendo dos planos instituídos. e tem havido resoluções sequenciadas na direção de fortalecer esse sistema, que está apresentando um crescimento muito significativo, e proclamar aqui meu otimismo com relação ao sistema de Previdência Complementar no Brasil. Acho que a Abraba desempenha um papel importante, juntamente com o governo, na tentativa de tornarmos esse sistema cada vez mais forte, cada vez mais importante. Eu quero crer que o ano de 2016 será um ano significativo para isso. E, através do debate, como já fizemos agora no CNPC, nós devemos construir caminhos e oportunidades para que o sistema cresça cada vez mais. Eu quero crer que, dentro de pouco tempo, nós estaremos com um crescimento absolutamente vertiginoso do sistema de Previdência Complementar, apontando e revertendo por completo a maturidade de desacumulação que passamos em alguns planos hoje. Essa é a minha crença, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa convicção.